Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia, antes de mais nada, boa tarde a cada nobre colega deputado, deputadas, servidores, público presente. Anuncio, redação final, projeto de lei número 1268A de 2019, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim, Felipe Soares e Marcos Miller, que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Pode falar, deputado, por favor. Queria chamar a Lídia, o deputado Rodrigo Amorim, porque é redação final. Eu acho que tem aqui um erro ortográfico e queria perguntar a V. Exª. Está escrito assim, no artigo 1º, as armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar, após a elaboração do laudo parcial e sua respectiva juntada. Eu entendo que é laudo pericial. Pericial. Então, é só para fazer a correçãozinha, assim. Perfeito. Em vez de ser laudo parcial, pericial. Perfeito. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores Capral, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafa. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei nº 276-2023, de autoria do deputado Vitor Júnior, que institui critérios para circulação, segurança e registro dos quadriciclos, veículos de todo o terreno, ATV, veículos utilitários, UTV, motocicletas elétricas, scooters e off-road no estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, de esporte e lazer, de assuntos municipais de desenvolvimento regional, de defesa do meio ambiente e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, nosso deputado amigo, presidente Rodrigo Amorim. Para parecer é favorável, senhor presidente, pela constitucionalidade. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Giovanni Ratinho Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Galberto Deputado Deputado Luiz Cláudio Ribeiro Deputado Rodrigo Amorim, por favor, presidência, designando a vossa excelência para emitir o parecer. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Obrigado, deputado. Para emitir parecer pela comissão de esporte e lazer, deputado Carlinhos BNH Deputada Deputada Índia Armelal Segue a CCJ, presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional, deputado Renato Machado Deputado Carlos Macedo, por favor. Acompanhe a CCJ, presidente. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela comissão de defesa do meio ambiente Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Vitor Júnior, por favor, presidência, designando a vossa excelência para apresentar o voto pela defesa do meio ambiente. Ah, perdão. Perdoe. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente No mérito O projeto está eivado de boas intenções Então, no mérito Eu voto favorável Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle Deputado André Correia Deputado Carlos Macedo, por favor, nosso vice-presidente da comissão de orçamento Presidente Muito obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem quer discutir, deputado, 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 eu queria saudar a presença dos nossos visitantes aqui na galeria, referência à casa de referência da mulher, o Merinda Gama. Sejam todos bem-vindos nesta casa de leis. Muito obrigado pela presença de vocês. Por favor, deputado. Senhor presidente, eu vou deixar a votação e em seguida eu vou fazer o justificativo de voto. Sem problema. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 14 emendas e retorna às comissões técnicas. Por gentileza, deputado Vitor Júnior, autor do projeto. Primeiro, agradecer ao conjunto dessa casa, agradecer ao deputado Rodrigo Murim, da comissão de Constituição e Justiça, que muito me ajudou, junto com vossa excelência, para que esse projeto viesse em regime de urgência para esse plenário. Agradecer ao deputado Marquinhos pela colaboração sempre constante aos nossos mandatos. Quero aqui fazer esse agradecimento. Esse agradecimento especial é o meu amigo, o deputado Fred Pacheco, que eu faço aqui uma saudação muito especial, que, como sempre, é um grande relator em todos os projetos dessa casa. Onde tem, presidente? Relatório do deputado Fred Pacheco, eu só leio dele e deixo o resto de lado, porque a capacidade técnica do gabinete do deputado e dele mesmo sempre surpreende na formação dos pareceres. Agradecer ao deputado Guilherme de Larolli, que nos ajudou muito, também na relatoria, mas, em especial, presidente, há dois deputados. Deputado Dionísio Lins, que eu faço aqui uma saudação especial à sua chefe de gabinete, a Flávia. O deputado Dionísio Lins tinha um projeto que tramitava nessa casa, que tratava da legalização das scooters, que são veículos de duas e três rodas. E o nosso projeto incorporava muito mais outros veículos, como VTs, AVTs, dois, três e quatro rodas. Então, com isso, o deputado Dionísio Lins retirou o projeto e passou a ser coautor do nosso projeto de leis. E agradecer também ao deputado Felipe Polbel, através do seu chefe de gabinete, o Roger, que nos auxiliou também, presidente, numa outra etapa, numa outra parte do nosso projeto, que é a atividade off-road dentro do Estado do Rio de Janeiro, principalmente atividades off-road, deputado Mink, em áreas de preservação ambiental. Então, o projeto ficou muito bem detalhado nos quesitos de segurança à preservação ambiental, é o que nós precisamos, de turismo sustentável no Estado do Rio de Janeiro. E esse projeto também passa a ser de coautoria do deputado Felipe Polbel. Quero aqui agradecer aos dois deputados. Já vamos começar imediatamente a analisar as 14 emendas. Duas emendas, eu acabei de ver agora, são emendas aditivas, que a gente vai incorporar ao conteúdo do projeto de lei. Sete outras são aditivas, muito na linha daquilo que o deputado Luiz Paulo falou, de um parecer do Supremo Tribunal em relação à legalidade ou não, se cabe ou não ao Poder Legislativo legislar sobre a matéria, mas eu já garanto que sim, cabe, e eu tenho muita segurança do nosso poder de contestação de qualquer tipo de ação que entre, deputado Mink, porque, assim, essa realidade hoje já está implantada no Estado do Rio de Janeiro. Os veículos AVT, AVT e off-road já são uma realidade na vida cultural, turística e econômica do Estado do Rio de Janeiro. Então, cabe essa casa legislar, fruto da orientação legislativa federal, que orienta os estados e municípios na legislação e na fiscalização da circulação desses veículos. Então, eu queria aqui registrar com muito carinho o apoio de V. Exª, presidente Rodrigo Bacelar, dos deputados Rodrigo Amorim, do deputado Fred Pacheco, do deputado Guilherme Pellaroli, mas, acima de tudo, dos coautores do projeto, deputado Dionísio Lins e deputado Filipe Pobel. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Vitor Júnior. Parabéns. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei nº 121, de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do magistrado. Em discussão, no evento, quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 2.701, de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a fixação de data para divulgação da lista de material didático-pedagógico. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda e de educação favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho e Alain Lopes. Em discussão, no evento, quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei nº 4.432, de 2018, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a inclusão de doadores regulares de sangue no grupo de risco ou grupo prioritário para receber gratuitamente vacinas oferecidas em campanhas no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com voto em separado pela prejudicabilidade do deputado Jorge Felipe Neto, relator original, de saúde favorável e de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados, Márcio Pacheco, relator do vencido, Rosenberg Reis e Márcio Pacheco. Em discussão, para discutir, deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, eu queria pedir a vossa excelência, porque, no que pese a boa iniciativa da deputada Zeidã, esse tema já foi tratado num projeto de lei de minha autoria, que hoje já é lei, que é a Lei 9825, de 2022. Então, eu queria pedir a vossa excelência que chamasse os trabalhos à ordem e direcionasse o projeto à CCJ, para que a CCJ possa analisar a ponderação por mim apresentada, que já há uma lei de minha autoria que trata sobre, que dispõe sobre a inclusão de doadores regulares de sangue de meidura óssea no grupo de risco ou no grupo prioritário. Eram essas as minhas considerações. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Guarda razão a deputada Marta Rocha, porque existe a Lei 7878, de 18. E houve até na CCJ o voto pela prejudicabilidade. Então, eu acho que... O parado foi de Jorge Felipe. Pela prejudicabilidade. Isso. A lei dita pelo deputado Augusto Paulo já foi alterada e revogada pela minha lei, que é a Lei 9825, de 2022. Mais forte ainda. O que eu estou só solicitando é que sejam chamados os trabalhos à ordem e que o projeto seja encaminhado à CCJ para verificar a existência de lei anterior. Está correto, deputada. Era a sugestão que a gente ia fazer também. Está definido o pedido de vossa excelência. A gente retorna à comissão para futura análise. Obrigada. Anuncio o projeto de lei número 790-2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que, inclusive, acaba de chegar, que dispõe sobre a inclusão da disciplina extracurricular desenvolvimento de inteligência emocional e meditação nas escolas públicas da rede estadual de ensino no homem no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de educação, favorável com a emenda da CCJ, de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle, favorável com a emenda da CCJ. Relatores e deputados Carlos Mink, Rosana Félix, Alain Lopes e Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada para discutir, nossa querida amiga e deputada Carla Machado, por favor. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Parabenizar o nobre deputado Rosenberg, dizer da importância dessa proposição de vossa excelência, porque a meditação nas escolas muda o estado de consciência das crianças, melhora a vida mental delas, diminui a violência, o que nós chamamos de bullying, leva a criança a valorizar o seu interior, ter mais práticas de empatia. E eu acho que o custo é o mínimo, seria mais um treinamento que, inclusive, seria muito indicado para que os professores também fizessem. porque, realmente, para o ser humano, a meditação, ela ajuda muito, porque foca no interior e desenvolve um controle maior sobre reações. Então, está de parabéns, vossa excelência. Eu não poderia deixar de vir aqui, como professora que sou, para me congratular com essa sua iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Carla Machado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em discussão única, a indicação legislativa 401-2021, de autoria do deputado Brasão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do programa Segurança Presente para atender o bairro do Rocha, no município do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aparecer da comissão de indicações legislativas. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. O projeto retorna ao ator para transformação em indicação simples. Anuncio, indicação simples número 28-2023, de autoria do deputado Elton Cristo, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a implementação de um centro vocacional tecnológico, CVT-FAETEC, no antigo Ambulatório Naval da Marinha do Brasil, situado à rua Brocoió 361 Ipiranga, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, aparecer da comissão de indicações... Perdão. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Então, aprovado, vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa 49-2023, de autoria da deputada Renata Souza, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem, dispondo sobre a concessão do direito real de uso, do espaço situado à rua da Carioca, 37, centro-Rio de Janeiro, a casa de referência Almerim da Gama. Aparecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir. Deputado Amorim, por favor. Em seguida, deputada Renata Souza, e depois Dani. Presidente, na realidade, percebo que o parecer da comissão foi no sentido de transformar a presente proposta numa indicação simples. Mas, nesse caso, me parece que sequer vem a plenário. Uma vez prevalecendo o parecer, ela sequer vem a plenário. Passa a ser apenas uma indicação simples. Nesse caso, não há o que ser feito, nem discutido em plenário. Agora, o que... Porque a V. Exª leu o parecer da comissão, presidente? E o parecer é no sentido de transformar a indicação em indicação, a indicação legislativa. A indicação legislativa é submetida ao plenário e as indicações simples é a mera liberalidade do mandato de cada deputado. Sendo, prevalecendo o parecer que transforma a presente proposta em indicação simples, ela perde objeto em plenário. Não é isso, deputado Luiz Paulo? E aí a questão, presidente, em que pese todo o contorno ideológico que há por trás da proposta, no texto deixa claro o texto deixa claro que o Poder Executivo vai subsidiar as contas, vai pagar as contas. Então, a gente tem sofrido um problema grave no Rio de Janeiro, que é o esvaziamento do centro da cidade, que são as invasões de propriedades no centro da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe exatamente que há muitos imóveis no centro do Rio de Janeiro que têm trazido todo o transtorno para os comerciantes do centro do Rio de Janeiro, aqueles que pagam imposto, que geram emprego. Tem trazido muita confusão para o centro, especialmente para o centro da cidade do Rio. E a gente ter uma proposição, nesse sentido, de estabelecer, com o aval da Assembleia Legislativa, que uma determinada área seja entregue pelo Estado do Rio de Janeiro e que, conforme consta no próprio texto, o Estado do Rio de Janeiro ainda tem que pagar as contas, aí é demais e, salvo o melhor juízo, vai contra qualquer ideia de desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então, presidente, o meu questionamento é esse, se vira uma indicação simples e sequer vem a plenário. Caso contrário, acredito que seja uma matéria que tenha que ser mais amplamente debatida, sob pena de criar um precedente gravíssimo. E aí faço aqui a minha premonição. Não duvidem, senhores, senhoras, que muito em breve teremos inúmeros projetos similares querendo promover indicação de sessão de imóvel, de entrega de imóvel para as mais diferentes finalidades sempre envolvidas num contorno ideológico que abre um precedente muito grave nessa casa. Se for submetido a plenário, desde já vou pedir verificação, não só eu, como muitos colegas também que se manifestavam dessa forma, senhor presidente. Deputada Renato, já pode falar antes. É que eu não vou discutir. Eu vou aqui pegar a linha do parecer normativo sobre o tema. Se o senhor pegar a pauta de hoje, projeto sétimo da pauta, indicação legislativa 401 de 21 do deputado Brazão, solicita ao governador a implantação do programa Segurança Presente. Corretamente, o senhor já presidiu a CCJ, o relator votou pela indicação simples. Evidente, é uma indicação simples. Vem ao plenário e vira indicação simples. Vamos para o oitavo da pauta. O propositor, deputado Elton Cristo, pede uma indicação legislativa para o governador implementar um centro vocacional tecnológico. Seria também uma indicação simples. O parecer veio pela indicação legislativa. Veio pela indicação legislativa. Foi aprovado. No meu entendimento, seria o matiz. Agora, a deputada Renata, ela solicitou uma indicação legislativa. Quando é uma indicação legislativa, quando é uma indicação legislativa, caso a gente aprove, é uma provocação ao governador, para o governador mandar uma mensagem nessa casa. Me parece, senhor presidente, pertinente que seja uma indicação legislativa, porque é a cessão de um imóvel. Então, deixa de ser só o desejo do governador para ser também corroborado pelo parlamento. Mas aí, nesse caso, veio o voto pela indicação simples. está faltando uma certa coerência, porque é na mesma pauta, no mesmo dia, sobre esse tema. Então, nesse caso específico, eu acho que cabe razão à deputada em ela querer uma indicação legislativa, não uma indicação simples. Viu, deputado Amorim? Deputado Luiz Paulo, só uma colocação, sem querer fugir da responsabilidade, mas eu até entendo uma certa incoerência, mas acredito ser da comissão, e não da presidência. Só para... Não, entendeu? Porque a comissão tem que... Por favor, deputado Jorge. A comissão de indicações legislativas é que tem a responsabilidade de fazer esse tipo de filtro. O plenário da casa, é claro que ele pode ser objeto de recurso de determinado parlamentar com relação a qualquer matéria, mas fato é que quem transformou a indicação legislativa foi a comissão. Deputada Renata, por favor. Só me perdoe, senhor. Não, não, sem problema. Não, não, senhor. A comissão, ela não decide. Quem decide é o plenário. Tem que vir ao plenário, senhor. Porque, nesse caso específico... Comissão, voto, parecia. A gente delibera em maioria. Eu não sou desta comissão, mas se o fosse, eu poderia, se fosse acolher o voto oralmente, abrir uma divergência. E aí o plenário vai ter que decidir. A comissão, o plenário é soberano. Perfeito. Deputada Renata, por favor. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro, vamos limpar o caminho. Não é um projeto ideológico. Esse é um projeto falando da vida de mulheres e o Rio de Janeiro hoje, com São Paulo, é o segundo estado com maior violência contra a mulher e feminicídios. Isso é uma realidade. Isso não é uma questão ideológica. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer aqui, senhor presidente, que já houve precedentes nessa casa. Inclusive, o deputado Luiz Paulo falou dos precedentes colocados na pauta de hoje. E eu vou lembrar até, aproveitando aqui, o deputado Flávio Serafini, que teve aqui uma indicação de voto contrário ao parecer da comissão de indicação legislativa, que também utilizou como precedente o parecer dado na IEL anterior, que é de 28 de 2023, ou mesmo com a indicação legislativa anterior, que foi no projeto do deputado Flávio Serafini, com o mesmo conteúdo de sessão. E a gente votou isso esse ano e foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Então, é importante elencar que os pareceres foram dados pelo mesmo relator, mas de forma diferenciada. E, logo, é mais justo que essa IEL recebesse um parecer favorável. Isso é, sim, uma provocação ao governador do Estado, que vai decidir se vai enviar ou não para esta casa uma mensagem dispondo sobre a sessão de uso. Então, eu estou aqui, também tentando colocar, como os precedentes que já foram abertos nessa própria pauta que a gente está discutindo hoje, e nesse projeto de lei do deputado Flávio Serafini, que esse tipo de conduta já foi utilizada nessa casa, nessa gestão, nessa pauta, então, não estamos falando nada diferente disso. Eu entendo que o plenário é soberano, senhor presidente, e é isso, que o plenário possa também ter o seu espaço de possibilidade de derrotar ou de ter como vitória uma ação que é tão importante. Por isso que eu pedi para discutir, até para explicar para os demais deputados e deputadas sobre que tipo de sessão de uso é esse, que é referente à casa de referência Almerida Gama. Essas mulheres aqui estão, que são mulheres que acompanham e que recebem na casa Almerida Gama várias outras mulheres em situação de vulnerabilidade, inclusive nesse centro da cidade que é extremamente esvaziado, como foi dito aqui pelo deputado que me antecedeu, mas é também um epicentro da violência contra a mulher. Então, são mulheres em vulnerabilidade, em situação de rua, são mulheres que encontram na casa de referência Almerida Gama um acolhimento nesse estado hoje que tem todas essas situações. Então, se eu pudesse, senhor presidente, discutir o que representa essa casa hoje no seu trabalho, eu gostaria, porque aqui eu só estou referendando e tentando trazer elementos a mais para a questão de ordem, para as questões de ordem que me antecederam. Deputado Flávio. Depois, Dani, você está inscrito? Presidente, eu entendo que talvez a vossa excelência já tenha ordenado o debate, aí se for o caso eu já entro no mérito da discussão. Não vai ser votado porque tem emenda, só para deixar... Ah, não vai ser votado. Não, porque tem emenda. hoje? Discutir, senhor presidente. Pode. Eu me inscrevo também, senhor presidente. Então, você vê ali. Obrigada. Presidente, é uma questão de ordem, senhora Pauta, não estou adentrando mérito. É uma discussão nossa aqui de procedimento, ainda, segundo a fala do deputado Luiz Paulo. Há ainda aqui uma grande dúvida sobre essa questão do parecer. De fato, a única comissão que tem a capacidade de encerrar a discussão na sua essência é a Comissão de Constituição e Justiça quando declara por unanimidade que se tiver um voto apenas contrário, o projeto não é declarado inconstitucional. Mas a gente tem, por exemplo, a capacidade na CCJ de declarar no âmbito da comissão a prejudicabilidade de uma matéria e, sim, essa matéria vai ao arquivo. Agora, o parecer da referida comissão foi pela transformação numa indicação simples. Então, a dúvida suscitada pelo deputado Luiz Paulo, pelo próprio deputado Serafine, é no sentido se esse parecer precisa ser submetido ao plenário porque aí a questão é outra. E aí, mais uma vez dizendo, não tem aqui a discussão de contorno ideológico por mais que a matéria tenha esse aspecto. O fato é o perigo de se abrir precedentes que todos nós, 70 deputados, temos ligação, relação com alguma pauta, alguma matéria, alguma entidade, seja ela qual for, que quer também ter um espaço pago pelo governo do Estado. e aí, no momento que a gente discute o volume de indicações legislativas, o volume, deputada Marta, de projetos autorizativos que acabam atrapalhando a discussão de matérias relevantes na casa, porque a gente sabe que determinada matéria é abertamente inconstitucional, e aí o deputado apresenta uma lei nesse sentido, a gente transforma em autorizativo, na minha visão, isso não supra uma inconstitucionalidade, mas a pauta fica repleta e a gente pode olhar a pauta de hoje, de ontem, da semana passada, é só projeto autorizativo o tempo inteiro, no momento que a gente está discutindo o volume, tentando dar celeridade às matérias da pauta. Se nós abrirmos esse precedente hoje, tenho convicção, todos os 70 deputados apresentarão projetos similares para trazer para as suas entidades correlatas, amanhã, para as igrejas todas do Rio de Janeiro, que o Estado do Rio de Janeiro entregue o imóvel, pague as contas, a gente não trabalha mais, a gente vai ficar aqui votando indicação legislativa para entrega de espaço público e custeio pelo Estado. Então, presidente, é questão de ordem, porque a gente precisa saber como vamos encarar se vai ter a votação do parecer ou se não tem a votação do parecer e uma indicação simples já está resolvida e vem a plenária ou não, porque a gente precisa saber que tipo de verificação, quem se posiciona, quem não se posiciona. Porque se for o caso, presidente, a gente trabalha aqui e pede a verificação para rejeitar o parecer, manter uma indicação legislativa não simples e aí enfrenta o mérito na votação. É essa a questão, entendeu, presidente? Senhor presidente, só uma partezinha. Deputado, o deputado Rodrigo Amorim, no final, até encaminhou aquilo que eu ia lhe dizer. O senhor é o presidente. Se o senhor disser assim, vou submeter ao plenário o parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. O senhor está submetendo ao plenário. Imaginemos que logo em seguida o senhor caminhe o voto contrário. Se nós rejeitarmos a indicação simples, aprovamos o projeto original de indicação legislativa. Então tem que vir ao plenário, porque senão estaria usurpando uma competência do presidente, a não ser que o regimento interno passe a constar que decidiu a TIS, lá na comissão, por maioria plena, não vem mais a plenário. O que o Luiz Paulo fez é absolutamente perfeito. Nesse sentido, a gente ou vai votar o parecer ou vai votar a matéria final. Não teria... De qualquer jeito, ele iria à plenária. A sugestão que eu ia dar à vossa excelência, o de ofício, ou a deputada, pede a votação do parecer, o senhor designa um relator diferente daquele original, para dar um novo parecer. Deputada Renata Souza, para discutir, por favor. Senhor presidente, o que trata-se aqui é de uma sessão de uso, para que a gente possa ter a Casa de Referência da Mulher, Almerina Gama. E vocês são bem-vindas a essa Casa de Leis. Esse é o lugar do espaço, também da mediação, e daquilo que a gente pode contribuir para o governo do Estado, até para atender de maneira qualificada as nossas mulheres. E aí, esse é um espaço, hoje, que atende, acolhe e organiza mulheres em situação de vulnerabilidade social, garantindo orientação e auxílio no momento da formalização das mais diversas denúncias de violências que elas sofrem. Trata-se de uma fundamental iniciativa do movimento de mulheres organizado, também, porque, hoje, no Brasil, aqueles que lutam pela vida das mulheres têm o protagonismo de mulheres nessa pauta, isso não há dúvida qualquer. Não entanto, quando a gente olha ali, é uma grande maioria de mulheres que estão aqui reivindicando um espaço para que o governo decida se vai conceder ou não esse espaço para mais um lugar de acolhimento para essa população tão vulnerabilizada é claro que se trata de um imóvel público que estava ocioso, ou seja, sem qualquer utilização pelo próprio Estado. Então, hoje, se consolida também esse centro de referência para mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, pobreza, fome e miséria, contando, inclusive, com mulheres em situação de abrigamento, ou seja, a deputada Marta Rocha, aquelas mulheres que tiveram medidas protetivas e que hoje estão com a possibilidade de serem assassinadas, são recebidas nesse lar, inclusive, afastadas, justamente, para romper, afastadas dos seus agressores, para romperem com esse ciclo de violência doméstica, preservando, assim, a sua vida e a sua dignidade. Então, a casa de referência ao Merinda Gama se constitui em um contexto de enorme escassez de serviços especializados de atendimento à mulher em situação de violência. Chama atenção, seu presidente, é importante a gente falar aqui que no próprio governo do Estado, hoje a gente só tem um único equipamento de abrigamento de mulheres que abriga hoje quase 60 mulheres, o que, evidentemente, ainda é muito insuficiente para o número de mulheres que hoje se encontram numa situação, inclusive, que necessitaria de um abrigamento e de um apoio maior do governo do Estado. Não obstante, ainda é preciso mencionar que alguns centros especializados de atendimento a mulheres tiveram as suas atividades encerradas nos últimos anos, como foi o caso da Casa da Mulher de Manguinhos e o Cian da Baixada. É importante lembrar que a Baixada Fluminense hoje também é um epicentro importante da violência contra a mulher. E aí, não menos importante, senhor presidente, corroborando com a importância também do reconhecimento do trabalho já realizado pela Casa Almeirinda Gama, ilustra-se que ela surge como um contraponto em um cenário onde dados recentes divulgados pela rede de observatórios denotam que o Rio de Janeiro é o segundo Estado com maior índice de feminicídios do Brasil. No ano passado, 2022, foram 545 casos o que equivale a um caso de feminicídio registrado a cada 17 horas no Estado do Rio de Janeiro. E se vocês, e é importante que a gente recobre a nossa memória, na semana do Dia das Mães, a gente teve três mulheres assassinadas em menos de 24 horas na capital do Rio de Janeiro. Então, o que a gente está trazendo aqui, senhor presidente, é a necessidade de ter um espaço que já é referenciado por essas vítimas de violência, que pode, sim, ter condições de um trabalho mais regrado e importante, e aí com reconhecimento até do próprio governo do Estado. Outro dado que é relevante, que foi destacado no relatório da rede de observatórios da violência, são os dados relativos ao número de estupros e violência sexual, que quase dobrou de 2021, com 39 casos, para 75 casos em 2022. Desse modo, por meio das suas ações, a Casa de Referência enfrenta hoje um incontitativo de uma triste realidade, cumprindo, senhor presidente, um papel que muitas vezes a gente não tem consolidado na rede de proteção aos direitos da mulher e a vida dessas mulheres. Então, o que a gente pede aqui, senhor presidente, é sensibilidade de olhar a situação limite que o Rio de Janeiro sofre hoje, inclusive, essa semana estive com a ministra das mulheres que falou da importância de criarmos aqui uma Casa das Mulheres Brasileiras, justamente preocupada com a situação do Estado do Rio de Janeiro, uma Casa em especial mais próxima da Baixada, a outra em São Gonçalo, que também é um epicentro dessas violências. Ou seja, nós também temos trabalhado com o governo federal nesse sentido. Conversei já com a secretária de Estado de Mulheres, Eloísa, que também se colocou muito comprometida nesse processo. E conversei também com a secretária de Políticas para Mulheres no município, secretária Joyce, que também está comprometida. Então, eu não posso, senhor presidente, só achar que as pessoas estão comprometidas com a vida das mulheres. Nós precisamos de ações e uma ação que é positiva, é importante e que essa Casa Legislativa, eu tenho certeza que tem, não só o compromisso, mas que pode agir de maneira concreta e qualificada para ter um acolhimento necessário e importante para tirar essas mulheres de um ciclo de violência. Então, senhor presidente, eu fiz questão aqui de discutir porque eu entendo hoje que vossa excelência tem também uma sensibilidade, afinal de contas foi sob a sua presidência que tivemos a primeira sala da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui dentro da Assembleia Legislativa. E também, senhor presidente, foi sobre a vossa presidência que tivemos a primeira casa, a primeira sala lilás de todas as Assembleias Legislativas do Brasil. Ou seja, eu tenho certeza da sensibilidade de vossa excelência e o quanto que o trabalho das mulheres também precisam ser reconhecidos e não reconhecidos por uma lógica ou pauta ideológica. A gente está falando de vida ou de morte. A gente está falando de uma parcela da população que é extremamente vulnerabilizada. Então, portanto, senhor presidente, eu solicito a vossa excelência que possa encaminhar para que a gente passe esse projeto e que a gente tenha condições de conversar também com o governador do Estado, trazer esse elemento tão central diante do fechamento do Cian e também da Casa de Mulheres, de Manguinhos, que a gente possa reconhecer o trabalho feito hoje no âmbito da Casa de Referência da Mulher Almeirinho da Gama. Muito obrigada pela presença de vocês. Esse é o espaço do debate, esse é o espaço onde a gente consolida também direitos. Então, senhor presidente, muito obrigada que a gente possa conseguir um bom termo e é óbvio, o plenário da Assembleia Legislativa é soberano e aqui, obviamente, com a sensibilidade dos demais deputados e deputadas dessa casa, eu espero que o projeto prossiga e que quem tome a decisão seja o governador, se vai ceder ou não o terreno. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Deputada Flávio, só Dani, foi a única que se inscreveu em segundo e não falou até agora. Desculpa. Muito brevemente, louvar a iniciativa da nobilíssima deputada Renata Souza, que ora preside a Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, sua sensibilidade vai no sentido de estabelecer mais um equipamento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro que ampare e proteja a vida de mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, parabéns, deputada. Queria só lembrar aos nobres colegas dessa casa que não é incomum a cessão de espaço tendo em vista o reconhecimento de um trabalho já desenvolvido nos espaços que são de propriedade do governo do Estado do Rio de Janeiro ou de governos municipais e até mesmo do governo federal, uma vez que ali se desenvolvam ações que são de extremada relevância para a população fluminense e, como bem colocou a deputada Renata Souza, num cenário de aumento do índice de violência contra a mulher, das diversas formas de violência de gênero, do aumento dos índices de feminicídio que ainda estão a reboque do que foi o cenário no período de pandemia de covid-19, nós devemos reconhecer a importância do trabalho desenvolvido na referida à casa e devemos, portanto, entregar para a responsabilidade do governo do Estado do Rio de Janeiro a manutenção das atividades ali desenvolvidas, sobretudo porque, como bem colocou aqui a defesa brilhante encaminhada pela deputada Renata Souza, não pode haver um aumento do índice de feminicídio de violência de gênero no Estado do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que nós constatamos o fechamento das casas que atendem inclusive mulheres mais vulneráveis localizadas na periferia do Estado do Rio de Janeiro. Então, diante de tudo isso, queria mais uma vez parabenizar a deputada Renata Souza, agradecer, enquanto mulher, enquanto transexual e negra, entendendo que esses segmentos e essas mulheres que carregam em seu corpo o atravessamento se beneficiam muito, não só dos trabalhos desenvolvidos aqui pela Casa Almeirinha da Gama, mas também pela combatividade da nobelíssima deputada. Muito obrigada. Obrigado, deputada Dani, para discutir. Deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, deputados, deputadas, eu venho à tribuna para me manifestar favoravelmente a essa indicação legislativa para que haja uma sessão real de uso do imóvel onde está funcionando a Casa de Referência da Mulher Almeirinha da Gama. Conheço a proposta, já estive lá no Centro de Referência Almeirinha da Gama, é um trabalho importante de acolhimento a mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de violência. No centro da cidade, a gente tem uma lacuna em equipamentos de acolhimento desse tipo e essa iniciativa ainda tem um grande mérito, que é construído por mulheres em luta. Mulheres que se cansaram da situação de violência, mulheres que se cansaram de esperar uma resposta de acolhimento de políticas públicas que não vinham e botaram a mão na massa. A gente sabe que gera reclamação, que gera resistência. Nada assusta mais a um homem machista do que uma mulher lutando pelos seus direitos, do que um coletivo de mulheres lutando pelos seus direitos e lutando contra a violência. Então, eu já estive lá na ocupação, já conheço o trabalho, quero me manifestar aqui favoravelmente, parabenizar a deputada Renata pela iniciativa dessa indicação legislativa e parabenizar essas mulheres que em luta estão se organizando para dizer basta de violência contra a mulher, basta de feminicídio, basta de ausência de políticas públicas que protejam essas mulheres da violência que a nossa sociedade, que os homens da nossa sociedade produzem constantemente. Então, viva o Centro de Referência da Mulher ao Merinda Gama. Estamos juntos, companheiras. Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente Bacelar, boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar as companheiras que estão aqui assistindo a esse plenário e me dirigir à deputada Renata Souza. Quando examinei a sua proposta, eu verifiquei que todo o arcabouço que conduzia a ideia da cessão desse imóvel estava diretamente ligado ao enfrentamento da violência contra a mulher. Por isso, julguei pertinente que seria adequado que nós tivéssemos uma identificação de que essa casa é uma casa destinada a mulheres honrando o nome exatamente de Almeirinho da Gama porque não há como falar da história do feminismo e a história do movimento sindical sem reverenciar essa figura, essa advogada, uma mulher negra que fez história no seu tempo. Agora, percebi que existem apenas duas emendas de minha autoria. Então, estou retirando as emendas para que a gente possa, de uma forma definitiva, decidir em plenário e aprovar ou não a concessão desse imóvel e acho que com isso estou contribuindo para que imediatamente seja concedida essa oportunidade à casa de referência ao Meirinho da Gama. Muito obrigada. Deputada Verônica Lima, por favor. Presidente, eu queria que muito rápida e objetivamente primeiro parabenizar a iniciativa da nobre deputada Renata Sousa que busca com essa iniciativa dessa indicação legislativa 49 criar no estado do Rio de Janeiro mais um espaço de acolhimento para as mulheres que são vítimas de violência. infelizmente todos os dados todos os diagnósticos do estado do Rio de Janeiro e do Brasil apontam para um crescimento das múltiplas violências que são praticadas contra nós mulheres no nosso dia a dia. A gente viu agora o decreto 1085 que busca fazer uma reparação histórica igualando igualando homens e mulheres que exercem a mesma função tem a mesma qualificação que possam ganhar o mesmo salário porque esse tipo de discriminação também é violência contra nós mulheres e é muito importante que essa casa de leis possa fazer esse tipo de acolhimento. a deputada Renata colocou muito bem a gente não quer mexer e nem violar com nenhuma prerrogativa a prerrogativa é do governador mas é também uma prerrogativa dela enquanto parlamentar fazer essa indicação legislativa para garantir esse espaço físico que tem sido exitoso no acolhimento das mulheres vítimas de violência aqui no estado do Rio de Janeiro são 25 mulheres acolhidas mulheres que podiam estar nas ruas mulheres que foram vítimas de uma violência brutal e que tem no trabalho dessa instituição um acolhimento na verdade a rede de proteção social auxiliar que é o que significa esse espaço de referência é uma linha auxiliar muito importante hoje o poder público seja o poder público municipal seja o poder público estadual ou federal infelizmente não possui uma rede de acolhimento com profissionais capacitados com investimento suficiente para dar conta da demanda quando essa casa de leis possibilita e aprova a indicação legislativa da deputada Renata Sousa a gente está possibilitando a extensão de uma rede de acolhimento que é tão importante para as mulheres vítimas de violência viva a luta da Almerim da Gama viva a luta de vocês e todas as mulheres da bancada do PT a deputada Marina a deputada Carla Machado que estão aqui presentes também querem manifestar assim como eu deputada da Verônica Lima apoio a indicação da legislativa da deputada Renata Sousa parabéns para discutir presidente bom presidente é primeiro saudar aqui o movimento que ocupa a galeria e que faz referência a luta pela casa Almerim da Gamba quero dizer aqui a todos os deputados e deputadas que tive o prazer de visitar a instituição enquanto o presidente da comissão de direitos humanos para inclusive entrelaçar entender que a garantia dos direitos da dignidade da liberdade das mulheres é também uma premissa dos direitos humanos e bom o trabalho é seríssimo deputado Carlos Mink o trabalho da referida casa é num local onde é preciso a incidência de políticas públicas o centro do Rio de Janeiro é um local muitas vezes ocupado pelos negócios pelos grandes negociatas empresariais mas é um espaço extremamente esvaziado e hostil para a circulação de mulheres a falta muitas vezes da segurança pública que garanta o parqueamento das ruas que garanta a possibilidade de ir e vir das mulheres é muito flagrante nesse lugar e o estado do Rio de Janeiro não tem equipamentos suficientes para lidar com a violência contra a mulher nosso mandato chegou aqui a fazer um estudo e propôs exatamente nesse mesmo formato fizemos um estudo da norma técnica da DEAM do que seria a quantidade mínima e protocolos para a implementação de uma especializada de atendimento a mulher vítima de violência e fizemos diversas indicações legislativas fizemos por todo o estado para que a gente tivesse a adequada norma municípios como o Duque de Caxias por exemplo tem apenas uma de onde deveriam haver duas e essas indicações legislativas deputado Carlos Mink foram alvos de avaliação do governador à época e as indicações das 17 feitas três foram aceitas ou seja é o mesmo caso que aqui acontece uma deputada a partir da sua atuação identifica um movimento que possa ser assistido por uma política pública indica ao governador e o governador executa ou não então eu acho que esse é um debate que precisa ser superado dessa forma também e eu acho que referenciar sim a Casa Almerim da Gama é um local onde há uma militância organizada sim e isso precisa ser dito porque foram as mulheres organizadas por mais de três décadas que nos deram a política de combate à violência que temos ela é insuficiente é verdade mas se existe especializada de combate à violência contra a mulher se existe ciães nuães eles foram feitos pela luta das mulheres se hoje existe o CEDIN o nosso Conselho Estadual do Direito da Mulher veja aqui a deputada Dani Balbi o partido dela tem um histórico enorme de luta pela criação do CEDIN só tem CEDIN porque existe a luta das mulheres do PCdoB e isso precisa ser dito ou seja esse não deve ser um espaço de criminalização da política a sociedade civil organizada ou não deve ser assistida pela LERJ independente de filiações político-partidárias isso é direito é o direito das mulheres todas nós ganhamos cada política pública que foi implementada a partir da luta histórica dos movimentos sociais não é um ganho para o setor A ou B é um ganho para todo mundo vai dizer que a DEAN é um ganho só para as mulheres feministas de esquerda vai dizer que as casas de abrigo aliás que só existe uma no estado é algo que atende apenas as mulheres da esquerda de maneira nenhuma é um equipamento que está aí para toda mulher vítima de violência e o nosso estado acumula casos de mulheres vítimas há um aumento de 45% dos casos ou seja é preciso sim ampliar as políticas públicas e a lei os equipamentos perdão de combate à violência contra a mulher então saúdo a sensibilidade e a fineza técnica da deputada ao prever que a partir de visitar um lugar conhecer a realidade do trabalho daquelas mulheres poderia sim sugerir ao governador uma indicação e aí provando que a oposição não vem aqui só bater no governador falar mal do governador a gente propõe diariamente políticas públicas a serem adotadas sem nenhum demérito a divergências que a gente possa ter com ele então parabéns deputada Renata Souza excelente indicação legislativa o parlamento se engrandece com essa indicação e a política pública voltada a atenção às mulheres vítimas de violência também tem uma oportunidade de crescer excelente meritória indicação declara que o meu voto favorável para discutir presidente deputado Mink presidente bacelar deputada Renata Souza venho aqui esse microfone de aparte discutir e manifestar minha posição também favorável à indicação legislativa 49 de 23 da deputada Renata Souza que pede ao governador a concessão do direito real de uso do espaço na rua carioca 37 para a casa de referência Almerina Gama queria saudar vocês todas que estão aqui fazendo uso desse espaço público para reivindicar os vossos direitos na verdade qualquer governo deveria agradecer vocês porque vocês estão fazendo uma política pública de combate à violência deputada Renata Souza eu dizia que é impossível você imaginar que um governo sozinho vai resolver o problema da violência então você tratar de uma cultura não violenta nas escolas nos sindicatos nas associações e estimular aqueles que com seu próprio esforço praticam atividades de acolhimento de sustentação às mulheres vítimas de violência então na verdade o governo o governo tem centenas e centenas de imóveis desocupados sem uso isso é um absurdo alguns caindo aos pedaços outros são ocupados sabe-se lá porquê e nesse caso o vosso trabalho tem dimensão social tem significância civilizatória é um trabalho deputada Renata Souza de conscientização apoio e acolhimento eu diria que é a ética do cuidado a ética de um olhar de cuidado de atenção de amor a quem precisa então essa indicação deve ser acolhida pelo governador deve ser acolhida até porque para esse e para dezenas de outros espaços que estão sem destinação social na verdade nós deveríamos presidente Bacelar pedir para o governo fazer um inventário dos seus imóveis e destiná-los a várias associações fundações entidades da sociedade civil na área das mulheres na área do meio ambiente na área da alimentação na área da assistência social que se multiplique em mil flores que floresçam mil flores como a casa de referência Almerida Gama parabéns a vocês parabéns deputada Renata Souza por esse projeto vamos usar sim os espaços vazios para estimular políticas sociais efetivas solidárias não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em como foi retirada as duas emendas da nossa nobre deputada Marta Rocha iremos votar o parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples senhores que aprovam verificação verificação presidente questão de ordem presidente posso caminhar presidente eu conversei aqui com agora com a deputada Renata primeiro que ninguém é contra espero eu em relação a qualquer tipo de ação em defesa da mulher hoje mesmo em Minas Gerais engenheiro Caldas uma criança de 10 anos de idade levou um bilhete para a diretora da escola pedindo apoio para que a mãe de 31 anos de idade que vivia em cárcere privado pudesse receber algum tipo de socorro de apoio porque ela recebia ali traumas ela recebia ali agressão e a partir do bilhete que essa criança de 10 anos entregou a diretora nós tivemos a possibilidade de resgatar essa mãe engenheiro Caldas no sul de Minas Gerais e eu quero aqui fazer a defesa a instituição Merinda Gama e buscar a deputada Renata uma forma que a gente possa garantir a defesa dessa casa legislativa para a continuação do trabalho brilhante que eles vêm fazendo então eu queria propor ao presidente da comissão de condição de justiça deputado Rodrigo Amorim e aí trabalhando aqui no consenso com a deputada Renata deputado da gente dela transformar do projeto indicação simples ela está propondo a retirada não mas eu quero manter porque eu tinha conversado com o deputado Rodrigo eu acho importante porque se não presidente a gente começa a fazer discussão de indicação de moção de aplausos em cima de situações que poderiam ser irrelevantes mas fica aqui o meu pedido de apelo a vossa excelência para que a gente possa transformar o projeto de indicação legislativa para indicação simples conforme parecer a comissão de condição de justiça e com isso a gente pode pacificar aqui essa discussão na tarde de hoje presidente eu queria um esclarecimento de vossa excelência eu vou dizer que o deputado Vitor deputado Vitor a CCJ não dá parecer nesse projeto CCJ não dá parecer deputado deputado Amorim deputado Amorim por favor deputado Vitor eu vou pedir dois minutos de recesso aqui do deputado Luiz Paulo deputado Marta aqui por favor sobe aqui por favor para a gente suspender a sessão dois minutinhos por favor por favor do deputado do deputado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, aqui conversando com meus colegas que têm uma sensibilidade e que entendem que a gente deve mediar esse conflito, enfim, para que a gente possa ter o melhor encaminhamento para todo mundo, eu topo que seja uma indicação simples. Muito obrigado pela coerência, deputada Renata Souza, pelo apelo. Deputada Marta, por favor. Para encaminhar pelo PDT, saudando aqui o grupo de companheiras que se encontra na galeria, reverenciando a memória de Almerim da Gama, que se destacou como pioneira na política brasileira, era que é uma mulher negra, uma advogada, fazendo luz aqui que Almerim da Gama, inclusive participou do grupo, né? Que discutiu a constituinte de 1993. Então nós estamos reverenciando aqui uma mulher que merece ter o seu nome e o registro da sua trajetória na história da política brasileira e na história do movimento de mulheres. Por isso, o PDT vota sim pela casa de referência ao Mirim da Gama. Senhor presidente, para encaminhar a votação, encaminhar a votação pela bancada do PSD. O PSD, senhor presidente, vota sim, totalmente favorável ao projeto da deputada Renata Souza. Para encaminhar pelo PSB, presidente. Pode ser. Então, o PSB, conversei com o deputado Jari, meu companheiro, ecossocialista, e nós encaminhamos o voto sim, saudando esse entendimento da indicação simples, que mantém a indicação, mantém o objetivo e permite que o projeto seja aprovado sem maior trauma, como é o desejo de todos nós. Deputado Jorge Felipe. Pela ordem, só para esclarecer aos demais colegas, quem votar não, ao parecer, está votando pela transformação em indicação legislativa. Quem votar sim, está votando no acordo feito entre a deputada Renata e diversos parlamentares dessa casa, para manter a indicação simples. E aí, a mensagem ser enviada ao governador nesta modalidade, só para colocar isso com clareza aos deputados. Senhor presidente, para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar também pelo PSOL. Deputado Rodrigo Amorim. Deixa a deputada Dani fazer o encaminhamento. Deputada Dani, por favor. Senhor presidente, anunciar que aqui a bancada do PSOL vota sim, a indicação, ela é extremamente meritória e merece prosperar. Espero que o governador acolhe e receba com muito carinho uma produção legislativa importantíssima da deputada Renata Souza. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Senhor presidente, fazer o encaminhamento. Em primeiro lugar, esclarecer o exemplo do que o deputado Jorge Felipe fez no seu encaminhamento, presidente. E é importante que não só todos os deputados e deputadas tenham a exata percepção do que está acontecendo e do que está sendo votado, mas, sobretudo, as pessoas que estão na galeria. Em primeiro lugar, a indicação, seja ela simples ou legislativa, ela é prerrogativa de um mandato parlamentar legítimo, independente da bandeira ideológica, para o parlamentar marcar posição com a sua militância, com aquela pauta que defende. A diferença é que uma indicação legislativa, ela é votada no plenário. A indicação simples não tem votação no plenário. É uma indicação de gabinete. E, falando a verdade, seja simples ou seja legislativa, não significa que vai acontecer, na prática, nada disso. Porque o governo do Estado, de forma muito franca e objetiva, não vai dar terreno para ninguém, imóvel para ninguém, muito menos pagar a conta de ninguém. Primeiro ponto, mas é legítimo a deputada Renata marcar posição com a sua militância, com a sua bandeira de luta e apresentar a indicação. Está de parabéns, a deputada, pela atuação no mandato. Agora, é importante que se estabeleça a distinção aqui que toda essa confusão que se criou foi um aspecto formal. O receio nosso era abrir essa prerrogativa e todos aqueles deputados, como eu disse anteriormente, que têm alguma predileção a uma pauta ou alguma organização social, vai virar moda na Assembleia esse tipo de indicação para entregar prédio de Estado para a organização social. Então, é o segundo ponto. E o terceiro, que é o mais relevante, considerando o futuro de muitas votações que teremos aqui, é que nós já tivemos, na legislatura anterior, experiências de acordos frustrados, sobretudo com o partido da deputada Renata. Fazíamos acordos, os acordos eram firmados, inclusive, em colégios de líderes, e chegavam aqui e não cumpriam-se nada daquilo que foi estabelecido. A deputada Renata teve humildade de não enfrentar, porque, também sejamos muito francos, nós venceríamos a votação, tiraríamos o projeto hoje de indicação simples, voltaria a ser uma indicação legislativa, e aí, sim, no mérito, nós venceríamos a pauta e seria rejeitada a proposta. Então, marcar, presidente, e desculpa me alongar, a posição de humildade da deputada Renata, que firmou um acordo, pediu para o outro campo ideológico se sujeitar, e a gente está fazendo, vou aqui declarar que vou mudar o meu voto, assim como o deputado Alain, o deputado Paul Bell, mas que isso seja, deputada Renata, um precedente para que V. Exª e seu partido cumpram os acordos. Nós estamos, nesse momento, sendo condescendentes com V. Exª, porque votaríamos, lhe venceríamos, e a senhora ficaria exposta perante uma militância. Mas que tenhamos, que tenhamos... Verdade, deputada Renata, nós venceríamos, V. Exª. Presidente, eu conheço a narrativa. É só para ficar claro que, se tiver essa narrativa mais tarde, é uma narrativa falaciosa, que V. Exª está tendo humildade e nos pedindo para que a gente faça um acordo e retire. Se for nesses termos, não há problema nenhum, e eu tenho consciência que todos os deputados aqui votarão pelo sim, passarão a indicação, não tem problema, pode fazer a pauta. Então, é só para deixar muito claro isso, presidente, para não ter depois narrativa deturpada. Fui citada, senhor presidente, só para responder. Muito obrigado pela compreensão, Amor. Senhor presidente, só para dizer que essa é uma casa de leis, é uma casa de entendimentos. Eu não posso dizer aqui que é um tomar lá da cá. O PSOL, em especial, senhor presidente, sempre optou por fazer o debate republicano sobre qualquer coisa. A gente nunca se negou a fazer qualquer tipo de debate que não pudesse gerar para a população do Rio de Janeiro, para a sociedade, um resultado qualificado dessa casa. Aqui nunca teve corte de debate. Pelo contrário, a gente quer dialogar. E é óbvio que, dialogando com os meus colegas aqui, não me falta humildade, deputado Rodrigo Amorim. Nunca me faltou. O que falta, muitas vezes, é a compreensão de olhar esse lugar aqui como um espaço de mediação e de respeito, que, para mim, é o central. Entendeu, senhor presidente? Porque aqui eu não uso o microfone para ofender ninguém. Eu não uso esse microfone para ofender a honra de ninguém. Mas é evidente que eu preciso dizer, que eu quero agradecer aos meus colegas que puderam ter a sensibilidade, mas que aqui a gente continua fazendo o trabalho para o qual nós fomos eleitos para fazer. Então, eu entendo, evidentemente, a necessidade da bancada governista, entendo completamente, mas é isso, é prerrogativa também do plenário, senhor presidente, poder apontar para o governador quais são as saídas que são necessárias e possíveis de serem feitas. Então, nunca me faltará humildade, pois essa eu detenho desde sempre, para dialogar com o governador, para dialogar com quaisquer secretários, como eu faço, sempre, porque esse é o meu papel aqui. Muito obrigada, senhor presidente, e quem vence, por óbvio, é a sociedade, é a população. É isso que a gente espera. Nossas mulheres precisam ser respeitadas. Obrigado. Presidente, para fazer um encaminhamento pela bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, eu não quero, porque já fiz isso, de novo me repetir e fazer um discurso, porque já tive a oportunidade de colocar aqui a minha posição e fico mais aliviada de que a gente tenha conseguido construir minimamente um encaminhamento, porque o que é mais importante e o que a gente deve celebrar na tarde de hoje é a possibilidade da indicação, mesmo que seja feita uma indicação simples, da deputada Renata poder ir adiante, isso poder avançar, porque isso é um instrumento legítimo que possibilita uma reivindicação que é mais legítima ainda. E é isso que nos interessa. Então, o encaminhamento de voto da bancada do PT é sim pela indicação legislativa. Senhor presidente, também para encaminhar pelo Partido Comunista do Brasil, explicar, inclusive, a mudança do voto, eu estava esperando o encaminhamento apresentado pela deputada Renata Souza e, portanto, justificar que nós votamos sim, não apenas para preservar o acordo, reconhecendo esse espaço como espaço do contraditório e da produção de síntese, mas, sobretudo, porque, no nosso entendimento, além da justeza da matéria, ou seja, a proteção das mulheres vítimas de situação, em situação de vulnerabilidade, vítima de todas as formas de violência, principalmente violência doméstica, nós compreendemos que o direito de propriedade ele deita fundamento e encontra fundamentação a partir do direito do uso social. O uso social entrega prerrogativa de direito. Se não há nada mais evidente, que o uso social encaminhado por essas mulheres que organizam, protagonizam a proteção das mulheres encontra nesse espaço aqui legitimidade para que o governador se sensibilize e inclua na rede de proteção de mulheres do Estado do Rio de Janeiro a iniciativa feita pelas mulheres que gerem o espaço Almerim da Gama. Deputado Júlio, só um minuto, por favor. Gostaria de registrar a presença da nossa vereadora de São João do Meriti, Letícia Costa, aqui presente no plenário. Seja bem-vinda a essa casa, vereadora. Prazer recebê-la. Deputado Júlio, por favor. Eu quero encaminhar o voto sim pelo Bloco Aliança, nosso bloco que é a maior bancada da casa. E a gente preza pelos acordos. Quero dar parabéns, deputada Renata, pelo projeto. E a senhora que é uma deputada que cumpre acordo. A gente teve aqui o nosso amigo, o deputado Rodrigo Amorim, que também teve a sensibilidade de entender a magnitude do projeto. Então, gostaria de te dar os parabéns, deputada. Parabéns, deputado Rodrigo Amorim. Só assim o nosso estado do Rio de Janeiro, com vocês de mão dada, vai caminhar cada vez mais pra frente. Parabéns, deputado Júlio Rocha, o Bloco Aliança. Tá acalmando o pitbull. Senhor presidente, muito rápido. Só pra pedir pras pessoas votarem, porque aí é importante pra gente conseguir aí o quórum. A presidência irá proceder à chamada nominal. Deputado Alain Lopes. Deputado André Corrêa. Deputado Brazão. Deputado Carlinhos, BNH. Terminal. Deputado Carlos Macedo. Deputada Célia Jordão. Deputado Chico Machado. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Daniel Librelon. Deputado Dionísio Lins. Deputado Doutor Pedro Ricardo. Deputado Doutor Serginho. Deputado Elton Cristo. Deputado Deputado Fábio Silva. Deputado Felipinho Raves. Deputado Filipe Soares. Deputado Flávio Serafini. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputada Gisele Monteiro. Deputada Índia Armelal. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Deputado Marcelo Dino. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Galberto. Deputado Rafael Nobre. Deputado Renato Machado. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Samuel Malafaia. Deputado Tiago Galhaço. Deputado Tiago Rangel. Deputado Vinícius Cousolino. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Alain Lopes. Deputado André Corrêa. Deputado Brasão. Deputado Carlos Macedo. Deputada Célia Jordão. Deputado Chico Machado. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Daniel Librelon. Deputado Dionísio Lins. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Doutor Serginho. Deputado Elton Cristo. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputada Gisele Monteiro. Deputada Índia Armelal. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Deputado Marcelo Dino. Deputado Deputado Agora percebi que me ative que o pedido foi meu de verificação já que teve acordo retirar a verificação faço minha retirada da verificação vossa excelência pode proclamar mais rápido. Não presidente porque senão vai cair a sessão. Já foi? Já foi? Está certo Já tem já está acabando. Deputado Márcio Canela Deputado Gualberto Deputado Rafael Nobre Deputado Rosenberg Reis Deputado Thiago Alhaço Deputado Thiago Rangel e Deputado Vinícius Cosolino. A presidência proclama o resultado. Votaram 41 senhores e deputados sim zero não o parecer foi aprovado e retorna o autor Presidente eu tive dificuldade pra votar não sei lá ele deu uma pifô saiu do ar mas o meu voto é sim consegui religar agora ok só podia confirmar se está anotado o meu voto sim está consignado o voto vossa excelência senhor deputado Samuel Malafaia obrigado presidente obrigado vossa excelência anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 6200A de 2022 de autoria deputada Dani Monteiro que torna obrigatória a participação dos estudantes no processo de elaboração do regimento interno das escolas da rede estadual de ensino e da outras providências pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de educação de assuntos da criança do adolescente e do idoso as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Rodrigo Amorim senhor presidente senhor presidente eu sou autor de emendas então vou designar para o parecer da CCJ o novo deputado Fred Pacheco por favor muito obrigado deputado para emitir parecer pela comissão de educação deputado Alon Lopes opa um minuto designar o deputado Fred porque eu sou autor de emendas ah perfeito então para o deputado Fred da hora o parecer da CCJ presidente favorável as emendas número 3 e 7 favorável com sub-emendas as emendas número 2 4 5 e 9 de plenário favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas número 1 6 e 8 concluindo por substitutivo e pedindo forma de final de redação deferido deferido pedido de vossa excelência para emitir parecer pela comissão de educação deputado Alon Lopes presidente comissão de educação acompanha a CCJ muito obrigado para emitir parecer pela comissão de assuntos da criança do adolescente do idoso nosso presidente amigo deputado Munir Neto boa tarde presidente deputada Dani Monteiro um excelente projeto muito democrático e a favor presidente obrigado deputado Munir em votação substitutivo conforme a final de redação senhores que aprovam permaneça comissão aprovado vai autógrafo deputado Zani não só para não ser achei até que tivesse aí por isso vinha o microfone que tinha uns destaques protocolados eu ia justamente retirá-los dizendo que a gente teve um acordo no bojo da CCJ da produção do parecer foram algumas horas de diálogo o presidente contou inclusive com o parlamentar juvenil que é autor intelectual do projeto estudante Matheus de Maricá que foi da 13ª edição do parlamento juvenil e para os jovens tem sido uma experiência muito bacana o diálogo não só com a gente que esteve à frente da coordenação mas com os outros deputados o Matheus hoje teve a possibilidade de conversar com o deputado Alain Lopes presidente da comissão de educação e também com o deputado Rodrigo Amorim presidente da CCJ então o parecer foi acordado inclusive com o autor eu queria só declarar a felicidade do voto favorável de um projeto que é meu mas não é e muito bom saber que a participação juvenil está sendo ampliada não só por conta do projeto que é a matéria do projeto que é efetivação dos jovens na elaboração do regimento interno mas ampliando a partir desse diálogo aqui onde o próprio jovem veio a casa e dialogou o seu projeto então agradeço imensamente ao parlamento juvenil e a experiência de poder ter coordenado muito obrigado presidente pelo momento obrigado deputada Dani deputado Fred Pacheco presidente para discutir rapidamente deputada Dani eu queria inclusive declarar voto vamos embora deputada Dani eu queria reforçar o meu agradecimento inclusive ao Matheus Matheus está aí com a gente também e dizer que eu recebi uma mensagem dele pelas redes sociais falando sobre o projeto pedindo a nossa atenção em relação ao voto então eu queria dizer que li respondi inclusive para ele diretamente no meu Instagram então e reforçar que este é o parlamento o parlamento é para isso é para convergir naquilo que nós entendemos que é o melhor e instruir naquilo que for preciso também olha o Matheus aí Matheus hoje obrigado pela tua presença irmãozão então a gente tem que agradecer de verdade saudar esta iniciativa da juventude que cada vez se mostra mais atuante e mais capaz de nos dar boas excelentes ideias para fazer com que de fato esta sociedade seja cada vez melhor muito obrigado presidente obrigado deputado Fred obrigado Matheus presente também anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 64 de 2023 de autoria dos deputados Verônica Lima e Filipinho Raves que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da resposta histórica contra o racismo no futebol ao ser comemorado no dia 7 de abril pareceres das comissões de constituição e justiça pela juridicidade de combate às discriminações e preconceitos de raça cor etnia religião e procedência nacional favorável relatores e deputados Fred Pacheco e professor Josemar pendendo de parecer da comissão de esporte e lazer para emitir parecer pela comissão de esporte e lazer nossa querida amiga deputada Índia Armelal vice-presidente da comissão Boa tarde para todos queria falar que o projeto ele realmente deve um destaque por tudo que estamos vendo principalmente com o jogador Vini que foi foco e reportagem no mundo inteiro o que me preocupou no projeto foi o ato histórico colocado aqui o meu parecer era contrário mas ao conversar com a deputada Verônica chegamos ao consenso que pela beleza do projeto e o que ele vai defender eu vou deixar o voto favorável para o projeto andar e eu acredito que nessa casa como a Renata falou espero que realmente haja como estamos pela sociedade que apesar de uma observação que está aqui pautado na história que não condiz com o projeto acredito que ele pode ser muito bom para o Rio de Janeiro que a gente tem que realmente botar um ponto final no racismo que é algo que está crescendo isso não é bom minha mãe é negra a gente passa por isso então deputada Verônica parabéns pelo projeto acredito que muitas coisas serão feitas de bom com o seu projeto obrigada presidente obrigada deputada Índia para discutir deputada Marta Rocha por favor presidente eu quero aqui saudar os deputados Verônica Lima e Filipinho Raves efetivamente apresentaram esse projeto por conta do que aconteceu com o nosso jogador querido Vini Júnior que desde 2021 vem sendo vítima de mais de uma dezena de atos racistas e quero dizer que foi muito importante quando os deputados trazem luz a resposta histórica contra o racismo no Brasil e talvez as pessoas não estejam atentas ao que significou esse fato esse fato aconteceu exatamente em 1924 quando o futebol ainda é um esporte do elitista e lá naquele momento se rejeitava a participação de atletas pobres e atletas negros naquele ano a associação metropolitana de esportes atléticos que reuniam diversos clubes da elite carioca e que passariam a participar das competições recusou a inscrição do Vasco da Gama porque o Vasco da Gama tinha exatamente jogadores negros e aí a acusação feita ao clube de regatas Vasco da Gama é que esses jogadores teriam uma profissão duvidosa e que não apresentavam condições sociais apropriadas ao convívio esportivo por isso deputada Dani que é vascaína como eu o Vasco no dia 7 de abril ao se recusar a aceitar exatamente esta imposição da associação metropolitana de esportes atléticos fez a resposta histórica e eu quero convidar a deputada Verônica Lima que é flamenguista que mostrou um lado bom do seu coração o lado esquerdo do seu coração e que entendeu que era preciso presidente honrar e aplaudir o Vasco da Gama que é responsável por essa resposta histórica por isso deputada Índia Armelau que bom que vossa excelência mudou seu voto porque nos orgulha muito a resposta histórica e com isso deputada deputada Verônica nossa querida mas eu não resisto a uma provocação com isso eu quero aplaudir a sua iniciativa porque acho que esse dia vai contribuir sim para a gente refletir como marco de luta contra a discriminação racial no futebol brasileiro mas presidente deputado Jorge Felipe deixa nosso presidente prestar atenção eu quero pedir a vossa excelência que coloque em pauta o projeto de lei 5.416 de 2022 já pedi inclusive a inclusão em pauta recolher todas as assinaturas porque esse projeto de nossa autoria ele trata exatamente das penalidades administrativas aos torcedores que praticam atos de homofobia e atos de racismo eu acho que é muito pertinente a esse momento que mundialmente estamos vivendo do enfrentamento ao racismo então ficaria muito feliz se vossa excelência pudesse incluir esse projeto em pauta muito obrigada obrigado deputada Marta por favor já encaminhei aqui a mesa para poder a gente dar celeridade obrigada mais uma vez bom depois que a nossa liderança vascaína aqui na casa falou a nossa base aqui está autorizada a falar então vamos falar que esse é o melhor projeto que a Lerge votou esse ano quem pensar diferente é clubista óbvio que é porque a resposta histórica ela fala sobre o que é de fato a participação popular e democrática o que é a inserção do povo nas decisões e tomadas políticas do Brasil arrisco dizer que esse é provavelmente um dos primeiros episódios históricos que o povo brasileiro ganha a partir da sua soberania e aí como a nossa liderança já falou todo o contexto da resposta histórica que foi aquele time que contratava já almejava o profissionalismo do futebol de negros e operários e na época isso era criminalizado mas eu queria que olhar diretamente para a autora deputada Verônica Lima primeiro elogiar a produção legislativa de vossa excelência segundo pedir coautoria terceiro dizer que a partir da figura da deputada Verônica Flamenguista está reconhecido no estado do Rio de Janeiro que o Vasco da Gama é o time mais popular com a presidente Marta Rocha na voz discutir presidente de deputada Verônica Lima presidente eu quero em primeiro lugar para discutir aqui professor Josemar agradecer a deputada presidente da comissão de esporte que atendendo um apelo nosso mudou o parecer compreendeu os nossos motivos as nossas alegações e proferiu um parecer favorável pela comissão de esporte quero aqui publicamente agradecer a vossa excelência segundo lugar presidente muito importante que no momento como esse nós estejamos colocando no calendário do estado do Rio de Janeiro e depois esse PL ele vai sofrer ainda algumas alterações algumas emendas no sentido de encorpá-lo de melhorá-lo porque nós queremos na verdade garantir que esse momento que foi um momento histórico muito importante para as pessoas negras no Brasil possa ser celebrado eu estou aqui com um pedacinho do registro vou ler apenas um pedaço do capítulo da deliberação da liga de esportes do Rio de Janeiro que determinou o afastamento do Vasco da Gama no inciso C diz assim aqueles que exerçam profissões humilhantes que lhes permitam receber pagamentos em gorjetas nós sabemos muito bem que 1917 1919 1920 ao longo dos primeiros anos após a libertação dos escravos no Brasil quem recebia gorjetas quem exercia funções humilhantes eram as pessoas negras independente não é de alguma questão que a gente possa imaginar ser ideológica a gente precisa reconhecer que o nosso país segue sendo um país muito racista e as manifestações de racismo elas não ocorrem apenas no Brasil elas acontecem no Brasil e elas acontecem no mundo inteiro a gente presenciou ao longo dessa semana o que aconteceu com o nosso craque de bola rubro negro o Vinícius Júnior um jovem empobrecido vitorioso que viu através do seu talento no esporte poder fazer a sua família mudar de vida e não ficou só nisso ele criou o Instituto Vinícius Júnior que atende centenas de crianças no estado do Rio de Janeiro nossa amada São Gonçalo então o PL que a gente está aprovando no dia de hoje ele faz um reconhecimento histórico e celebra o dia em que o Vasco da Gama disse não ao racismo disse que não atenderia a liga de esportes carioca que queria retirar os atletas negros porque o Vasco era o único time que tinha atletas negros jogando futebol naquele momento e a liga criando subterfúgios argumentações onde só se enquadravam os negros é a mesma coisa que dizer assim deputada Marta Rocha a deputada de um metro e cinquenta e três que começa com a letra V que está vestindo o blazer verde a partir de agora não pode exercer o seu mandato de olhos castanhos de pele sedosa só tem eu que sou Verônica Lima e foi o que a liga carioca de futebol fez criou argumentos e subterfúgios através do seu regulamento para tirar os negros da prática de futebol então eu que tenho muito orgulho de ser rubro negra tive a oportunidade muitas vezes no Maracanã na carcunda do meu pai junto com os meus tios ver aquele esquadrão maravilhoso de Zico Adilho Adão promovendo verdadeiros massacres futebolísticos sou obrigada a me curvar e reconhecer o primeiro time no Brasil talvez um dos primeiros times no mundo a combater o racismo de forma formal foi o Vasco da Gama que bom que a gente está tendo a oportunidade no dia de hoje como parlamentares de dar essa resposta histórica colocar no calendário do estado do Rio de Janeiro a nossa manifestação dizer que a gente não tolera a gente não aceita a gente não pode aceitar que existam manifestações homofóbicas racistas dentro do futebol o futebol a alegria do povo mexe com a nossa emoção gera riqueza é um patrimônio do povo então eu queria também junto com vossa excelência deputada Marta Rocha celebrar porque nós temos nessa casa legislativa uma lei do deputado Carlos Mink que faz menção a atos discriminatórios dentro do futebol temos essa lei que vossa excelência acabou de citar que também precisa vir a voto temos muitas outras eu além dessa do calendário tem uma outra legislação também que dialoga com discriminação no futebol que a gente possa trazer ao plenário da casa legislativa e votar todas elas no sentido de conscientizar o nosso povo de ganhar corações e mentes de que o racismo é algo que precisa ser estirpado do seio da sociedade brasileira obrigado para discutir professor José Mar primeiro agradecer a oportunidade eu quero saudar a deputada Verônica Lima o deputado Felipe Raves pelo projeto projeto importante que traz uma data que vira um marco também para a nossa discussão contra o racismo e falar que nós temos que nessa casa legislativa avançar em projetos de lei em diversas iniciativas audiências públicas que possam vir a combater não apenas o racismo nos estádios nas arenas esportivas mas também na sociedade quero aproveitar a oportunidade ontem falei no grande expediente de um projeto de lei que eu apresentei que institui tem uma diferença com o projeto da colega que institui uma política estadual de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas é uma medida importante que vai no seio do combate no racismo geral na sociedade tive acesso também a lei do deputado Carlos Mink que é a lei que trata do caso do Durval que fala de protocolos de racismo em toda a sociedade e por isso nós avançamos para que se tenha uma lei específica para a casa dos estádios com um conjunto de protocolos acho que é importante da celeridade nós na comissão de combate às discriminações fizemos com que o projeto da colega avançasse o quanto antes assim que ele chegou em dois, três dias nós já tínhamos emitido um parecer e é importante darmos celeridade porque é fundamental que essa casa entenda o racismo não como um ponto específico mas sim como um debate global e que mais projetos que mais iniciativas antirracistas que cuidem não somente da causa negra mas também indígenas e outras etnias possam chegar a essa casa para que a gente faça amplos e diversos debates a questão racial não é uma pauta da Verônica não é uma pauta do José Mar não é uma pauta do Carlinhos BNH não é uma pauta da Dani Monteiro nem de outros tem que ser uma pauta dos 70 deputados dessa casa por isso fica aqui o nosso elogio meu voto é sim também ao projeto e espero poder dialogar com essa casa legislativa e daremos celeridade para que o nosso projeto que institui uma política institucional de combate ao racismo nos estados e arenas esportivas que institui uma política estadual possa avançar nessa casa entendendo que não há nenhuma contradição no debate racial vamos que vamos um abraço a todos e todas e saudar também os colegas pelo acordo que construíram na votação anterior onde mostraram a sabedoria e a capacidade de diálogo é assim que o parlamento tem que existir valeu muito obrigado para discutir deputada india armelal vou pedir só as duas deputadas para tentar ser breve por causa do horário que ainda falta um projeto deputada india armelal não vou demorar não olha só boa tarde para todos novamente eu só queria fazer um pedido esse ato que aconteceu em 1924 se não me engano eu gostaria muito que as pessoas estudassem a respeito nós trouxemos um historiador aqui por isso que o meu voto era contrário mas por conta da imensidão do projeto que ele vai abraçar nós votamos a favor mas eu queria pedir imensamente as pessoas que estão assistindo e são interessadas nesse assunto que estudem um pouco da história também que aconteceu porque existem dois lados eu fui atleta do Vasco eu tenho um amor incrível pelo Vasco meus recordes cariocas estão até hoje não foram quebrados mas eu preciso muito deixar essa informação aqui por tudo que está sendo dito quem quiser saber um pouquinho mais também tirar suas próprias conclusões porque tem os dois lados que peguem um pouquinho da história do que aconteceu em 1924 deputada Renata Souza muito rápido senhora presidenta só para parabenizar a deputada Verônica Lima o tema do racismo é algo central para que a gente possa evoluir nessa sociedade que muitas vezes vê a pessoa preta como com menos dignidade humana ou tenta até desumanizá-la criminalizá-la então muitas vezes a vítima de racismo é inclusive criminalizada então a gente tem uma distorção sobre o que representa o racismo e que racismo mata preto todos os dias trata-se disso então falar que num dia de hoje a gente recuperar e é a resposta histórica contra o racismo no futebol exaltar o trabalho do Vini Júnior que ousou também a enfrentar a Europa a enfrentar os grandes vendilhões do futebol contra o racismo porque inclusive nas suas falas até aquelas falas de desculpa eram falas envergonhadas onde o cara reproduzia até no pedido de desculpa o racismo dele então não é simples enfrentar o racismo seja no mundo seja no futebol seja no Brasil então portanto é muito fundamental que se aprove o projeto de lei da deputada Verônica Lima e aí lembrar senhora presidente que também hoje é um dia histórico hoje é o dia de África 25 de maio também um dia que nós por força de lei de minha autoria aprovamos nessa casa então hoje é um dia em que a gente rememora a nossa ancestralidade a nossa luta também em defesa daqueles e daquelas que vieram para cá para o Brasil com seus corpos vilipendiados estuprados violentados e vendidos para construir a riqueza de muitos brancos que hoje ainda ostentam o seu racismo então nesse sentido é fundamental marcar hoje dia estadual de África a gente também tem o dia como resposta histórica contra o racismo no futebol aprovado por essa casa portanto viva aqueles e aquelas que fazem a luta antirracista com qualidade mas que acima de tudo não vai negociar com a vida de pretos todos os dias então parabéns Verônica parabéns Vini Júnior deputada Verônica antes de votar eu tinha dado coautoria para o deputado Andrazinho Siciliano só para poder registrar obrigado presidente posso pedir coautoria vamos lá para a deputada Marta Rocha e para a deputada Dani Monteiro obrigada não havendo mais quem queira discutir o projeto retorna para a segunda discussão aprovado em primeira retorna em segunda projeto de lei 201 de 2023 de autoria do deputado Anderson Moraes que classifica vassouras como município de interesse turístico pendente de pareceres das comissões construção justiça turismo e de assuntos municipais e desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Mourinho deputado Rodrigo Mourinho projeto de lei deputado Anderson Moraes parecer pela legalidade senhora presidente para emitir parecer pela comissão de turismo deputado Júlio Rocha parecer favorável para emitir parecer pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo deputado Iuri deputado Pedro Ricardo deputado Chico Machado desejo deputado Rodrigo Mourinho para emitir parecer acompanho o parecer da CCJ senhora presidente se você me permite esse momento saudar a presença do nobre vereador Carlão que está aqui conosco faz a pauta da defesa das guardas municipais e muito nos honra a presença obrigado vereador pela presença obrigado presidente em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorna em segunda na a sobre a mesa só um minutinho por favor a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 2948 deputado Valdeci da saúde os senhores que em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a sobre a mesa projeto de lei para inclusão na ordem do dia 5359 deputada Marta Rocha em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação aprovado projeto requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 548 2022 da deputada Marta Rocha em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 546 de 2022 da deputada Marta Rocha em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 09 perdão indicação legislativa 09 de 2023 deputado Sérgio Fernandes em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 483 de 2023 do deputado Sérgio Fernandes em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 448 de 2023 em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 721 de 2023 deputado Sérgio Fernandes em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 714 de 2023 deputado Sérgio Fernandes em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 4934 de 2021 deputado Sérgio Fernandes em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 5385 de 2022 deputado deputado Sérgio Fernandes em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 5732 de 2022 deputado Sérgio Fernandes em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 5845 de 2022, deputado Carlos Macedo, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 1054 de 2019, deputado Carlos Macedo, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 271 de 2019, deputado Carlos Macedo, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 171 de 2019, deputado Carlos Macedo. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 849 de 2023, deputado Daniel Libreirão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 918 de 2013, deputado Fábio Silva. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 6340 de 2022, deputado Fábio Silva. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Deputado, nada mais, um minuto só. Deputada Renata Souza, para uma brevíssima consideração. Brevíssima, senhora presidenta, é porque hoje, nessa Assembleia Legislativa, recebemos aqui os residentes, alunos residentes hoje, que trabalham no sistema de saúde aqui na cidade do Rio de Janeiro. São pessoas que estão reivindicando, senhora presidenta, a possibilidade de não terem nos seus recursos de residentes a cobrança indevida de cobranças que vão além daquilo que estariam no contrato deles. Por exemplo, já há o desconto do INSS, mas hoje nós vemos que está sendo cobrado também imposto de renda. Então, esses descontos têm levado aos recursos que os residentes hoje, nas clínicas da família, têm sido basicamente cortados. esses estudantes, essas mulheres, na sua maioria, nós podemos aqui notar, senhora presidenta, têm que pagar desses recursos, alimentação, transporte. Não tem qualquer tipo de benefício. Para só concluir, porque o deputado Anderson precisa falar, eu tenho que encerrar às cinco. Pois não, senhora presidenta, já estava concluindo. Não tem qualquer tipo de benefício. Então, recebi eles no meu gabinete no dia de hoje, justamente compreendendo a necessidade dessa casa legislativa que também tem um olhar experimentado com relação aos nossos residentes, porque hoje fazem trabalho de médico, inclusive, nas clínicas da família, não só no Rio de Janeiro, mas também em hospitais, senhora presidenta, que eles tenham encarado a sua dignidade também, quando não são encarados servidores, mas fazem ali um trabalho central na área da saúde. Então, bem-vindos a essa casa de leis, essa é a casa de vocês, é a casa do povo, e continuem aí na mobilização de vocês, porque a Secretaria Municipal de Saúde precisa prestar, sim, esclarecimentos, mas, acima de tudo, pagar o que deve, porque esses residentes, senhora presidenta, estão sendo descontados desde fevereiro, e até agora não teve uma resposta importante e mais concreta da Secretaria Municipal de Saúde. Obrigada pela presença de vocês. Deputado Anderson Moraes. Senhora presidente, boa tarde, jogo rápido aqui, quero agradecer aos meus pares, votaram favorável ao nosso projeto de lei, tornando a cidade de vassouras de interesse turístico, do estado do Rio de Janeiro, dizer que, para quem não conhece vassouras, é a primeira oportunidade que você, porventura, venha a ter, não deixe de visitar a cidade, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que, graças a Deus, é diferente da região metropolitana, é uma cidade que a violência não chegou lá, pode dormir de porta aberta, e tenho absoluta certeza que a pessoa que visita a cidade de vassouras uma vez, eu tenho certeza que ela jamais deixará de visitar aquela cidade. E, para finalizar aqui, quero mandar um grande abraço à mulherada que estava aqui em cima, das galerias da direita, Campo Grande, que representam lá o PL Mulher, lá em Campo Grande. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença no parlamento, e, quando quiser chegar, só vir para a LERJ. Muito obrigado, presidente. Fica com Deus. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, inicia-se o expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV ALERJ, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, eu, quando entro aqui em plenário, o deputado Ottoni já sorri para mim e me pergunto assim, quanto está a taxa Selic de hoje? E, para variar, já de muito tempo, sempre a mesma resposta. 13,75. O que representa uma taxa Selic exorbitante? Volto a repetir que a taxa Selic são dois componentes. A correção monetária, mais juros. Se de 13,75, eu subtraio a correção monetária de 2022 em torno de 6% ao ano, estamos trabalhando com juros real de 7,75. Para quem quer tomar dinheiro emprestado, é ir para a forca. Dito isso, senhora Presidente, temos aqui, diuturnamente, e insistido aqui no plenário, que não é possível, não tem cabimento que os estados brasileiros, em especial os estados do sul-sudeste, paguem de juros real à União pelos empréstimos históricos tomados, uma média ponderada de taxa real de 5,2% ao ano. Porque, se eu somar os mesmos 6% de correção monetária pelo IPCA, eu estou falando numa taxa Selic de 11,2%. O que é também um absurdo. Se o presidente Lula acha um absurdo que a taxa Selic seja de 13,75, há de achar também que é um absurdo a União cobrar dos estados, principalmente do sul-sudeste, que são os detentores de 90% dos empréstimos, uma taxa Selic de 11,2%. Dito isso, tem sido esse um movimento constante. Construí até uma nota técnica, mostrando diversos parâmetros que mostram por que que é extorsivo. E o primeiro é um conceito de economia, tipo o Beabá. Mas não precisa nem ser economista para perceber isso. Os países e os estados que tomam empréstimo de grande vulto no mercado e se forem pagar taxas de juros reais acima dos seus crescimentos medidos pelo PIB, pelo produto interno bruto, vão perder a sua soberania em linguagem popular, vão quebrar. E os exemplos estão aí no mundo todo. Ora, me pergunto, nos últimos 25 anos, quanto foi o crescimento médio do PIB brasileiro? foi 2,12%. Quanto foi o crescimento médio do PIB fluminense? Nos últimos 25 anos, não chegou a um ponto percentual. Ora, mas eu estou falando de juros dos estados, não estou falando especialmente só do Rio de Janeiro, porque a legislação que estabeleceu esses juros é uma legislação nacional. Mas, volto a dizer, se o país cresceu 2% ao ano nos últimos 25 anos, como é que nós podemos estar pagando nos últimos 25 anos, que a última renegociação dos empréstimos foi 98, uma taxa de juros de 2,34 vezes, 5,2 dividido por 2,14. Não temos saída. Em especial, agora, a arrecadação do ICMS está em forte declínio, pois as leis complementares 192 e 194 fizeram, no meio do ano de 1922, uma redução abrupta de alíquota e só o ano passado, a arrecadação do ICMS foi a menor do previsto por causa dessa redução de 4,7 bilhões de reais. E, se nada for modificado, este ano, pode chegar ao dobro. E a única modificação consistente é que, no segundo semestre, a alíquota do combustível gasolina vai ter uma pequena alteração. os estados poderão cobrar por litro R$ 1,22, consoante convênio com o VAGE número 15 de 2023. Se eu tivesse R$ 1,22 e transformasse isso em uma alíquota percentual, claro que variaria diariamente em função do preço da gasolina, mas isso daria uns cinco pontos percentuais. Nós cobravamos uma alíquota de R$ 30, caiu para R$ 18, se crescer cinco, ficará em R$ 23, continuaremos a perder. Talvez percamos menos R$ 1 bilhão, mas estaremos perdendo na casa dos R$ 8 bilhões. R$ 1 bilhão, R$ 2 bilhão, diante desse quadro é hora de que? Da União sentar em uma mesa de negociações com o Tesouro Nacional e repactuar essa taxa de juros a bem do Brasil e das suas unidades federadas, principalmente do Sul-Sudeste, que são os maiores tomadores de empréstimo nos últimos 25 anos. E fiz essas preliminações, senhor presidente, porque ontem, na agenda do poder de 19 horas, eu, com satisfação, li a seguinte matéria. Em reunião com Haddad, Haddad entenda-se como ministro da Economia, em reunião com Haddad, Cláudio Castro, Cláudio Castro é o governador do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro diz que a União precisa repactuar dívida com os estados para compensar a perda do ICMS e dos combustíveis. Foi até generoso o governador, não é só a perda do ICMS e dos combustíveis, não. É dos combustíveis, é da energia, é da telecomunicações, foi muito mais amplo e restrito às perdas. Mas, esse é um passo importante e mostra ele aqui à mesa com outros governadores em reunião com o ministro Haddad. E segue a matéria. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira 24 em Brasília, para debater a revisão do regime de recuperação fiscal. Vou comentar. Na ocasião, Cláudio Castro e os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema, cujos estados também já foram incluídos no regime, entregaram a Haddad um ofício com reivindicações para a repactuação das metas do regime de recuperação fiscal. Entre os pedidos, o alongamento de nove para quinze ou vinte anos do período do programa de ajuda, além da mudança do índice da correção da dívida dos entes. Um dos principais argumentos do governo do Rio de Janeiro e também dos demais estados para a renegociação das metas é a mudança do cenário fiscal dos estados, que tiveram suas contas afetadas principalmente pelas leis complementares 192 e 194, que alteraram a alíquota de ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações. No Rio, por exemplo, a previsão é de perda de 10 bilhões de reais na arrecadação deste ano por conta destas mudanças. Diz o governador, nosso pleito é coletivo. Todas as individualidades dos quatro estados estão contempladas no pleito coletivo. Inclusive, acoplamos um pedido de outro estado para mostrar que não estamos aqui individualmente. É muito importante a gente frisar que se não fossem as leis 192 e 194, provavelmente não estaríamos aqui. aí cabe um parêntese nosso. Caberia, sim, porque quando fizemos a CPI do serviço da dívida, quando a 192 e o 194 não estavam a vigir, verificamos claramente que mesmo sem as vigências das duas leis, os juros cobrados eram também extorsivos e não teríamos saída depois dos nove anos. E por aí vai. Para não ficar chato e a leitura, senhora presidente, o que eu quero dizer é que muitos ficam olhando às vezes para a gente e achando que a gente está fora do mundo, falando nesses números, nessas teses, etc. Mas, se não fizer isso, o que está previsto na LDO são três orçamentos sucessivos deficitários. 2024, 3 bilhões, 2025, 8 bilhões e 2026, 8 bilhões. A ordem de grandeza dos déficits. Senhora presidente, concluindo, expedido tem que ser batido muito. Muitas forças têm que se associar a esse tema de redução do serviço da dívida. E eu acho que esse é um dos deveres do parlamento fluminense. Muito obrigado, senhora presidência, na certeza que tem de vossa excelência concordância plena, ampla e restrita. agradecendo ao deputado Luiz Paulo, dizendo aqui que uma das coisas importantes da minha trajetória foi participar das CPIs ao lado de vossa excelência, como a CPI da crise fiscal, da dívida pública e do petróleo e gás. Próximo gradão inscrito é o nome do deputado Vitor Júnior, não se encontrando presente, deputado Tony Pai, não se encontrando presente, deputada da Renata Souza, não se encontrando presente, encerra-se o expediente final, agradecendo-se a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerte. Obrigada, boa tarde. A senhora colocada a